É mulher, o vídeo de hoje é aquele conteúdo que vocês têm amado aqui no canal que é sobre moda e eu vou lhe ajudar a como combinar roupas, uma peça, infinitos looks e a peça de hoje é camisa listrada que pra mim era um tabu, era um problema de combinar mas agora não vai ser mais nem pra mim nem pra você amor e eu já te adianto pra você abrir a sua mente porque essas dicas que eu vou lhe dar agora pra camisa listrada elas servem igualmente pra qualquer tipo de camisa camisa jeans, camisa social, camisa preta, camisa colorida enfim, vocês vão ver como uma dica pra uma peça específica se multiplica pro seu guarda-roupa inteiro e eu acredito que se esse vídeo bombar vai ser uma nova série aqui no canal que é como combinar roupas assim a gente vai fazer multiplicar o seu guarda-roupa e você vai estar muito mais estilosa, gastando um pouco que é o que a gente ama Bora Primeira dica, pense na gola da camisa sim, meu amor, mudar a gola da camisa, a forma como ela tá fechada faz diferença no look repare que a camisa completamente abotoada é um look diferente aberto já é outro look fechada com a bandana ou lenço amarrado é uma outra opção ou um colar curto, tipo uma coleira, parece um colarinho é uma opção um colar maior, um maxi colar, como se fosse uma extensão da gola já é uma outra opção, só aí meu amor você já fez 5 looks com a mesma camisa, reparou? você liga na dica Segunda dica, a forma como você coloca essa camisa por dentro da roupa você pode colocar só a metade e aí fazer o estilo Tumblerzinha, garota estilosa, blogueirinha ou colocar todo pra dentro da roupa, a frente e atrás e aí parecer que ela é um pouco menor, mais social ou colocar apenas a parte da frente pra dentro da roupa e a parte de trás ficar pra fora, um estilo mais espojado ou você pode amarrar na cintura, essa camisa ela for um pouco maior também e aí já é uma outra opção então fazendo as contas, quantas opções eu te dei? vai variando esse look aí, mulher com calça a opção da camisa listrada com calça, ela normalmente dá um ar mais formal a camisa listrada em si já é formal, ela já parece roupa escritório e com uma calça de cintura alta, ela fica elegante mas o truque é você usar acessórios e a maquiagem diferente pra sair da cara de escritório pra cara de rua, cara de estilosa, cara de blogueirinha Tumbler outra opção também que meu namorado essa ridícula, mas é bem fashionista que é a saia por cima da camisa sim, uma camisa mais longa, você consegue colocar uma saia, cintura alta, bem marcada por cima de corino ou uma preta, ou colorida, enfim, algo que você quiser pra dar um ar de estilosa isso é tendência, é coisa de fashionista é diferentona mesmo, mas as dogueirinhas estão usando, então assim, tá na moda também pra você conseguir usar aquela saia que ficou curta em você mas você gosta muito dela, então a camisa vem que alonga o comprimento da roupa toda não parece tão curta assim, já pega essa dica a camisa é mais longa, então ela vai quase ao meio do corpo então eu consigo usar ela também como o que? saída de praia, meu rio e saída de praia porque você consegue usar ela aberta pra usar na praia, não ficar com um corpo amoroso ou você não gosta com seu corpo exibido na praia ou você fecha ela e usa como vestidão e vai pro restaurante volta pra sua casa, sem ter que vestir uma outra roupa toda aquela problemática de roupa de praia então já fica essa dica, ela vai ida e volta de praia pode ser usada com short jeans aí você vai colocar ela pra dentro e a minha, embora seja muito grande eu consigo colocar a parte da frente pra dentro e a parte de trás e a fora, como eu dei nas primeiras dicas e aí ela fica despojada, descoladona eu coloco maxi-colar, maquiagem zona tô super arrumada, descoladex e tô ótima pra qualquer ocasião camisas mais longas, como a minha como vestido, também uma ótima opção mas se você não quer ficar ali na mesmice amarra uma outra camisa na cintura pra marcar a cintura e ficar mais espojada coloca um tênis, tá super estilosa coloca um saldo, tá elegante coloca um colete por cima, já é uma outra opção de roupa vai acinturar a sua silhueta e vai dar um visual mais slim mais esguio também se o colete for de alfaietaria vai ficar mais social, mais arrumadinho mais, sabe, chique pra fazer a linha garota tumblr oversize nova iorquina colocando uma camisa jeans ou uma jaqueta jeans maior que seu tamanho tipo uma oversize essa minha é masculina então ela faz muito bem esse papel de maxi jaquete como eu sempre falo nos vídeos de moda aqui no canal se você não viu tem uma playlist completa aqui no canal que a moda pra mim ela é sem regras então eu dou dicas pra vocês abrirem a mente de vocês e pararem com essa neura de ai, gordo não pode usar isso magro não pode usar isso alto não pode usar isso gente, já falei e vou repetir a roupa tem que se adaptar a você e não você a roupa quer usar? tá se sentindo bem? use meu amor o corpo é seu a roupa é sua quem acha ruim que fecha o olho? é não? com essa fase de efeito que eu peço pra você compartilhar esse vídeo se você gostou dele se quiser ver mais dicas de moda só que eu vim aqui do ladinho vai ter mais dicas pra vocês e se você quer ver mais dicas de moda não quer perder nada se inscreve no canal só clicar nessa bola que eu tô aqui na minha cara clicou? pronto, se você vai ser inscrito no canal e assim sempre vou liberar um vídeo novo você vai ser avisado então assim se inscreve me segue no instagram que é roupa faladantas um beijo até o próximo vídeo e comenta aqui abaixo qual é a próxima peça que vocês querem que eu faça vídeo aqui no canal me conta como vocês querem que eu faça vídeo de combinar roupa calça jeans camisa jeans qual peça vocês querem que eu faça o próximo vídeo dessa série de vídeos como combinar roupas hein? lembra da meta de likes 3 mil likes tchau tchau tchau